olá pessoal hoje estou trazendo um vídeo para vocês do pode cortes acho que vocês vão estar gostando comentei o que vocês estão achando dos últimos vídeos que eu estou postando para vocês e deixe o seu curtir aí e se inscreva no nosso canal então roda a vinheta você tá ligado tem que estar no embalo do navio da água se não meu parceiro esquece é que cara é vamos lá eu atendendo mesmo ó nada que é na maldade eu tô deixando eles a falar eles estão trabalhando eu também então já era não eu tenho que porque se eu não bate papo com ela vai ficar uma entrevista mas tem que puxar o bagulho é óbvio mas você não se compromete nada só eu assim ele presta pelo lançamento dele tá ligado também só que é para levar minha gato para Paris entendeu preciso trabalhar e eu vou falar por mim atendendo mesmo já teve dia já tem 16 no dia e tal fez não fica peca doendo última pedi para botar no cunho vai botar na poceta e verão precisa hoje tá eu não quero escutar quem que vai fazer para negar um cu caralho e imagina você é que nem tipo como paguei paguei dois leve três tá ligado pode querer cara nunca negou eu pedi para comer meu cu e o cara negar e para falar não tem nojo mas já teve situação de de durante o atendimento começar a vir aqueles aqueles dias para mim tipo começar a descer para mim ia ficar com com vergonha eu não ligo não é que a pessoa tá pagando a maioria do que vocês estão pagando não quer presenciar aquilo entendeu mas é para uma pessoa que você não conhece né embaçado aí essa é a questão tá ligado essa é um relacionamento com a pessoa o pac então é uma vez até que eu fiz um post no Twitter fala Música 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 Tchau, tchau.